E hoje vai ser dia de mostrar pra vocês um tipo de procedimento que a gente pode deixar assim, ó Os fios bem alinhados e bemzinhos, do jeitinho que eu gosto Se você gosta de cabelo assim também, então vem comigo que hoje eu vou te mostrar O que eu vou fazer aqui, ó, no espaço Neide Mello, tá legal? Bom, eu tô aqui com a Neide Ela vai dar uma analisada no meu cabelo e a gente vai tá fazendo esse tal procedimento Que ela vai esplicar agora Fala Neide, o que você vai fazer? Hoje eu vou fazer um alinhamento de fios, assim, né? Ele não alisa, ele só trata os fios, né? E dá aquele alinhamento, aquele cabelo que tá com muito frio E não fica, é... E você não consegue usar ele sem ter uma escova, né? Um alinhamento de fios da Lídera É uma marca muito boa, entendeu? E eu já tava com ela há bastante tempo e tem um resultado maravilhoso E aí, o cabelo pintado, pode? Pode, o cabelo pintado ele pode sim E ele tem um matizador, né? Porque nós temos... Ele faz cabelo normal, mas ele faz cabelo que procede cor, né? Que vai... Você precisa de um método de coloração Tem muitas escovas no mercado Que o cliente fala assim Ai, Neide, meu cabelo... Eu faço essa escova e ele fica muito amarelado Ele bota cor... Essa não Essa já vem... É uma espuma matizadora Que ela, além de ter... É... É... É aquele cabelo que lava muito, faz coloração Esse retoque vai ser feito na raiz ou tem que ser no cabelo todo? Não... Hoje, como é a primeira vez, eu vou fazer no cabelo todo, né? Tá... E depois eu vou fazer no retoque O cabelo fica super natural, com a parede centralizado Ah, isso é importante Porque tem muita gente que não gosta daquele cabelo Com aquela... Aquele fio retoque, né? É... Tem gente que gosta com aquele cabelo, assim, sem o frizz, mas com um certo movimento É... É... O efeito mais natural Conforme for fazendo o tratamento e as pausas Eu vou mostrando o efeito até a gente chegar no finalzinho Tá legal? Então daqui a pouco eu mostro aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Esse aqui é o meu cabelo Natural Sem escova, sem nada Então ele tem essa parte aqui, ó Que é uma parte bem... Bem levantada, tá vendo? Ele tem essa parte aqui bem levantada Então aqui a gente vai estar fazendo o procedimento Tá vendo? Porque ele fica bem alto, ó Então aqui a gente vai estar fazendo o procedimento E vamos lá Vamos acompanhar como é que vai ficar Então aqui a gente vai estar fazendo o procedimento Olha, eu vim aqui bem na claridade pra você dar uma olhada como é que ficou o resultado E aí ele tá bem alinhado, olha Bem alinhado mesmo Ele tirou o piso dele todo E o que eu mais gostei Que eu acho que assim A parte mais importante dele É que as pontas estão com voltinha Tá vendo? Olha As pontas, elas não estão pelas pontas sozinhas ligadas Não tem nada disso Então tem um desenho assim de super bonito E que dá a naturalidade do cabelo Essa é a parte mais importante Gostei muito do produto Muito E se você ficou interessada em fazer esse alinhamento térmico Eu vou deixar aqui, ó Na tela O endereço Aqui do espaço Leide Mello Ele fica na Barra da Tijuca No Shopping Novo Leblon Vou deixar o telefone aqui também Você marca seu horário Vem, faz uma avaliação E olha Essa escova Com certeza Vai facilitar a sua vida Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Do vlog de hoje Se gostou Não deixe de dar um gostei aqui embaixo E de se inscrever no canal Tem um botão vermelho aqui embaixo Escrito Inscrever-se Você vai lá Clique E se inscreve no canal Tá legal? Então é isso Grande beijo pra você E até a próxima Tchau, tchau Tchau